A gente quer informações também ao governo brasileiro. Quer saber se houve autorização para que agentes da CIA e da NSA se instalassem aqui em Brasília. Só existiam duas bases no mundo, Brasília e Nova Delhi. Então, esse requerimento de informações, consultando o governo brasileiro para saber se houve autorização, é muito importante que seja respondido. Eu acho que essa é uma resposta que o governo brasileiro tem que dar. Se ele autorizou, em que momento foi, continuam aqui agindo com o consentimento do governo brasileiro? Essa é a pergunta que tem que ser respondida também pelo governo.